Então cambada Vamos passar devagarzinho Que eu não quero jogar a carga no chão Que ela tá desamarrada ali ainda Vou mostrar pra vocês Tamo junto canal clandestino channel Novela pra macho Diretamente da terra da tia Beth Tia Beth inside line Vamos puxar ali pra Atrás desse Da feirinha do Clayton A carga meio Meia que fuleira A tia parou com o carro bem livre Eu queria estacionar ali Vamos puxar pra cá agora Só mais um pedacinho Pronto Olha aí O foda O foda do foda do foda Em cima dos foda É que isso mexe muito Aí eu perguntei ao outro motorista Você já carregou isso aqui E falou assim Não bicho O que eu tava pensando em fazer Usar aí umas Cinco, seis cintas Mais ou menos Passando no meio E puxando pra frente Porque elas estão descendo Que elas estão descendo assim Né não É nóis Porque nóis é nóis Se não fosse nóis Nóis não seria nóis Tipo aqui ó Aí ela põe Uma aqui E puxa Pra frente E outra aqui Puxando pra frente Mais uma aqui Bom Foi um jeito melhor Que eu pensei De amarrar isso aí Né Na última aqui Eu vou colocar duas Lá em cima E uma aqui embaixo Aí clandestino Você fez a coisa certa Aí eu faço um pouco De quilômetro E vejo Como é que ela tá Se comportando Né Se tiver se comportando bem A gente continua assim Se eu ver que tá Meio que Meio que Fuleiragem Aí eu paro pra Colocar mais E aí E aí E essa aqui é a entrega lá em Gloucester E perto da cidade de Gloucester, né? É bem longe daqui, né? Quase chegando lá no País de Gales Foda que essa aqui é das cargas que, como eu falei, ela mexe muito, né? Então vai mexendo assim, então vai afrouxando Então vai mexer, né? A última lá no fundo, última não, vou colocar mais uma, colocar mais umas duas aí, uma aqui no meio aqui Para ali abastecer A gente tocar o barco, né? Geralmente essas cargas que mexem muito assim, eu não sou muito fã delas não É muito perigoso E aí E aí E aí Vou colocar outra aqui embaixo aqui, mais uma aqui e por aqui assim e já deu Vamos ver quantas milhas que vai dar daqui até lá? G GL 154 EJ É essa mesmo Dá um pulinho aqui no posto, abastecer Daqui até lá dá cento e... Cento e sessenta milhas, né? Eu dou um pulo no posto aqui, pelo menos já dou uma olhada para ver como é que, né? Nesse pedacinho aqui, como é que ela... se ela mexeu, se não mexeu, se afrouxou a cinta ou não Tem que abastecer também, né? Então O que que acontece com essas cargas aí que eu falei que eu não gosto? Porque Conforme você vai dirigindo Não, vai mais devagar, pode ficar tranquilo Conforme a gente vai dirigindo Ela vai fazendo isso aqui assim, ó Tipo, conforme ela vai fazendo isso aqui, a cinta vai afrouxando Então tem que estar olhando direto, né? E essa aqui é pior ainda, porque Além dela mexer assim, ela ainda é muito alta, né? Ainda tem um risco dela começar a fazer isso aqui, ó Porque não é um pedaço inteiro Que pega de uma lateral a outra São dois pedaços, né? São dois pedaços pequenos, né? Então assim, ela ainda faz isso aqui ainda Tá uma rotatóriazinha, nós vamos pegando aí de Na maciota, de boa, tranquilão Mas não tem problema Ontem eu peguei uma carga que Melhor, a carga normal, né? Daquelas pra obra, né? A carreta que eu achei legal, né? Tipo, eu acho que deveria ser assim, né? Com as paredes assim na lateral Pelo menos você não precisa colocar a cinta nem nada Ela fica fechada ali dentro, né? Aí é 100% Aí é só o ouro Inglêsão, achei que tá vermelho igual um pimentão Dois dias de sol, o carro já ficou vermelho, já Vermelhinho, vermelhinho Tá igual esse carro ali, virando ali, ó Essa merda desse caminhão aqui Levaram lá pra arrumar o ar-condicionado Funcionou dois dias Parou de novo Não tá funcionando mais Aí, lembrando aí O O Pessoal que me ama aí, né? Os fanboys da Volvo Foi eu que quebrei Com a cabeça da minha vara Fui lá no motorzinho do ar-condicionado Lá e comecei a bater a cabeça da piroca Lá em cima, assim, ó Foi ele e Parou E não foi só esse aqui, não O do outro colega meu também Que eu encontrei semana passada Lá na fazenda Entregando banana O dele também tá funcionando, não O alternador Ah, mano O cara tá fechado aqui, velho Ele tá colocando diesel lá, ó Vamos lá no outro posto lá, então Que azar, hein? Vamos ali no outro posto que tem ali na frente ali Olha, aqui já tem outra Que já, ó É colada aqui na Na onde eu tava Ainda bem, né? Que o próximo aqui da Shell Ia ser Nem sei aonde Acho que lá na M6 Lá na frente, ó Então, nós já encosta logo aqui, hein? Já abastece Já compro um M6 de Ego aqui Feito na máquina Tá 1,35 Dizem Tá caro, hein? Bomba 19 Bora lá levar o cartão 13 milhas Pra chegar Na obra, né? Eu vi que tem um rio aqui Passa aqui do lado Aqui Que é Praticamente É o O canal que vem do Do mar lá embaixo Lá, né? Que é aquela parte Onde tem a ponte Pra passar pro país de Gales E eu aqui tô na parte Que fica Do lado do país de Gales Não creio que seja Gales ainda Mas Esse lado aqui É aquele que vai pra lá É um lugarzinho bem top, né? Bem tranquilo Bom, como eu falei, né? Essa parte pra mim A parte oeste do país aqui É É muito massa, né? Eu curto muito E hoje Deu uma caída Boa na temperatura, hein? Ontem tava 27 graus 29 E agora Tá 16 Esse negócio Assim, não é muito bom Pro corpo, não Sobe e desce Assim, essas Variações de temperatura De muitos graus, né? Isso é o que faz A pessoa adoecer Bom, pelo menos O tal calorão De ontem, né? A entrega vai ser feita Na cidade de Lidney Acho que lá Lá na frente Dá pra ver lá também O negócio Do rio, né? Já parei duas vezes Pra apertar a cinta E vai afrouxando Como eu falei, né? Vai afrouxando Ponte baixa 4 metros e 6 Diz Yes! Acho que o Ruteli é muito massa. Ah, é uma ponte a arco ainda, hein? Essas pontes aí é boas pra quebrar teto de baú, ó. Aliás, a placa ali indica ali, né? Tipo, os caminhões altos aí, ó. Tem que jogar pro meio, né? Coloca, né? Ponte a arco, ponte a arco. Já manda lá pro meio, lá, ó. Tipo, o cara... E já dá pra ver lá em cima, lá, que os caras bateu no teto dela ali ainda, né? Tudo arranhado em cima, assim, né? Às vezes os caras vêm pelo canto ali, não prestem atenção, quando é fé, ficou sem o teto do baú. Essa daqui já é 4 metros e 3. Vambora! A cabina até 4 metros, né? 3.9 passa raspando mesmo, né? A maré abaixa aí, ó. Subiu a praia lá. Aí ficou só o canalzinho mesmo, aí que top, ó. Desceu a maré. A maré, né? Não, maré. Maré. Ou maré. Acho que é maré. Maré, maré, maré. Nem lembro. Tinha uns barquinhos ali atrás, ali. E aí Ó, freio motor, topi! Ó, primer. Ó... 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 Pô, cidadezinha parece que não mora ninguém né, não tem ninguém na rua e essa aqui essa é a via principal a igreja tudo mais descida 10% com curvas tendência de 10% tem uma tendência de 10% estreito desse tanto aí tem que parar ó, opa mais uma ponte com arco um pouco mais Vamos lá. É, quando a gente começa a socar pra dentro do mato, assim, começa a ficar meio isolado, vocês já sabem o que que acontece, né? Já já nós começamos a fechar retrovisor, começa a tirar o chifre da cabeça pra colocar aqui no chão, porque senão começa a bater nos galhos lá em cima. Tem um colega aí que tá subingarrado ali, quer ver? Eu vi... Ah, lá e lá. Essa aqui é a A48, né? Que vai em direção a Newport. Eu sempre tive curiosidade de ver como é que ela era, né? Porque essa aqui é uma das estradas que a gente pode fazer pra economizar o pedágio lá, né? Apesar que o preço do pedágio lá deu uma baixada também, mas... Não compensa muito, não. Pelo tipo de estrada aí, ó. Não vale muito a pena. Não vale muito a pena. Que vai pra cá, depois que vai pra lá. Vai só no freio motor. Descendo o serra é puxado do freio motor. Ó, ó, ó. Carregar de ferro, se deixar ele para. Porque o freio motor é top. Top. Não é T-O-P. É T-O-P-I. Top. Viu o pessoal que tinha comentado aí que... Que não pode puxar tudo, né? No... Porque senão quebra. Pelo que eu entendi, né? Tem que usar os estágios do freio motor, né? Aí eu, por curiosidade, né? Como eu não entendo porra nenhuma de mecânica. Né? Mecânica pra mim é árabo, né? Eu fui lá perguntar o mecânico. Falei assim, cara, é o freio motor. Tem que ficar puxando os estágios ali. Eu posso puxar tudo de uma vez. Ele o freio motor é top. Eu é. Então eu posso puxar tudo de uma vez. Se você precisar dar freada, você vai puxar ele todo. Eu não. O freio motor é top. Então pode, ó, carcar pra baixo. Ele falou que... A parte é brincadeira agora, né? Do freio motor top. Mas ele falou que não tem nada a ver, não. O cara é mecânico da Volvo, hein? Então... Dizendo ele que não... Que não acontece nada, não. Obviamente puxar ele pelos estágios, né? É... É aquela freada programada. Tipo, eu tô numa reta lá na casa do caralho. Lá eu tô vendo que vai ter uma curva, né? Então eu vou programando ela aqui já, né? Tipo, eu vou descendo os estágios do freio. E eu aqui. Mas em situações como essa daqui... Tipo, esse foi o bate-papo que a gente teve lá, né? Tipo, que a gente tá aqui, ó. Eu tenho uma curva aqui e você precisa do freio. Né? Depois tem uma reta. Você vai lá e pá, tem outra curva de novo que você não tava esperando. Então, tipo assim... Dizendo ele que não tem nada, não. Não acontece. Não tem problema nisso aí, não. O importante é que tem que ser top, né? Porque se for um freio motor qualquer um aí, né? Essas fuleiragem aí. Puxou tudo, quebrou. Fica lá atrás lá, né? Você puxa de uma vez que de repente você escuta. Tum! E olha ali, retrovisor ficou. Os pistão, fica tudo lá pra trás. Então, ainda bem que a Volvo tem o freio motor top. E eu falo sempre. Scania aí, o resto aí, chupa. Chupa! E o freio motor top, quem tem é a Volvo. Naquela porcentagem de direção, o Scania tem, o DAF tem, essas marcas mais aí, né? Tem, né? Tem aqui a porcentagem de tipo de condução, né? Obviamente, quanto mais você usa o pedal aqui, mais a porcentagem car, né? Quanto mais você usa o freio motor ou o retarde, mais a porcentagem sobe, né? E se a pessoa, na direção, ela souber calcular, né? O tempo de freada e tudo mais ali, saber aquela condução mesmo boa do caminhão, ela te joga lá no 100%, né? Mas aí é aquela, né? O cara tem que estar dando devagarzinho aqui aqui. Vai puxar um, ó. Puxa dois. Ele vai indo, né? Puxar o terceiro. Continua descendo. Agora ele escala uma. Agora sim que ele dá. No último estágio aqui, que ele vai descer uma marcha e vai pra... E que ele começa a segurar, ó. Agora ele tá segurando. Tirou. Joga pro neutro. Economia de diesel. Aqui tem muito motorista que é muito... Cheio de mania, né? E tem muito que acha que sabe e não sabe porra nenhuma. E aqueles que acham que não sabem são aqueles que sabem mais. Eu tinha feito um curso lá na Itália, lá, que a empresa mesmo tinha passado pra gente. De economia de diesel, né? E... E aquela... A faixa verde ali, eu achava que eu tinha que dirigir sempre ali dentro. E o cara pegou e falou assim, não. Você tem que aproveitar o giro do motor. Não é que você tem que deixar ele, tipo assim, pra ficar ali dentro. Quando você for trocar as marchas, vai deixar ele, tipo, sei lá, perder ali o giro. Escuta o giro, puxa o máximo que você puder. Obviamente não pra ir demais lá. Mas você tem que aproveitar o giro do motor pra ir trocando as marchas. O Ivec era manual, né? Do automático, que ele faz tudo sozinho, né? Mas no manual eles explicaram de jeito. Coisa que a maioria ali dos... Acho que 90% daqueles que estavam lá na empresa lá que foram fazer o curso. Não sabia daquilo ali. Não, não. A troca de marcha é sempre ali no verde. Ele, não, 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 não. Puxa até você sentir bem o motor, né? Depois você troca. Porque, tipo, se eu me lembro bem, que ele falou assim, não adianta nada você chegar até ali nos... Perto do 1500 ali, né? Aproveitando bem ali o giro. Depois que você for puxar a marcha que ela superou, ele vai descer o giro todinho lá pra baixo, né? Aí você não tá aproveitando o giro do motor e dizendo a eles que aumenta o consumo. E eu, ah, é? Ele é? E como eu, em assuntos aí de mecânica, essas porra aí, eu sou meio ignorante, então quando eu vejo que alguém comenta alguma coisa que eu não sei, geralmente eu vou lá no mecânico e pergunto, né? Obviamente. Pra aprender, né? Porque pra mim sair falando aí que eu sei, eu sei, eu sei, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, pelo menos tem que saber, né? E mesmo a sabendo, a gente nunca sabe tudo. Tem sempre alguma coisa a mais pra aprender. Então eu vi que, nem lembro o nome do rapaz lá, acho que Túlio. Eu não lembro o nome do rapaz lá. Comentou, né? Ah, ela puxa por causa do estágio ali, né? Pra ver se achou lá perguntar, né? Vão lá ver, né? Vão ver com o mecânico, né? E dizendo ele que não. Pode chegar o pé, pode puxar até com a perna aqui se você quiser. Teve mecânico no Brasil, falou pra mim que a caixa I-Shift nunca quebra, é a melhor caixa do mundo. Só na minha empresa quebrou três. Uma eu quebrei, porque eu quebrei, né? Tipo, dando tranca aqui, ó. Ela foi e quebrou. E as outras duas eu que eu também quebrei com a força do pensamento. Tipo, tava na mão de outro motorista, mas com a força da minha mente eu fui lá e quebrei aquela lá também. O ar-condicionado esse aqui não funcionava, eu fui lá e bati a piroca, que quebrou nisso. Aí com a força do pensamento, falou que quebrou outro colega também. É. Esse foi um cara aí que era dizendo que era mecânico aí, né? Conhece aí, ó. A caixa da Volvo nunca quebra. É a melhor que existe. I-Shift é top. É igual o freio motor. Tem um trem bem aqui, ó. Massa, ó. Um não, tem um monte, ó. É as locomotivas velhas, né? Tudo locomotiva. Massa. Já estamos chegando e já falta poucas... poucos yards, né? Como é que chama? Harbor Road. Achei que ia ser ali dentro, mas não é. Apesar que aqui dentro não tem nada, né? a empresa chama Macan. Além do céu, desse aqui é no meio do mato? Tem. 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 Tá falando pra entrar aqui, né? E agora, perguntar? Você pergunta, os caras não conhecem, né? O que a gente faz? A gente joga aqui no... Google Maps da vida, FP... Vai ser aqui, então. Vai ser aqui. Conhece? Não. Perguntou? Conhece? Não. Ué. Mabei. Olha a plaquinha aqui, ó. Olha lá, ó. FP Macan. This way. Vai ser essa aí, ó. Essas estruturas de ferro aí, tudo mais. O povo mexe com ferro. Aí vai querer pegar meu ferro também. Certeza. FP Macan. This way. Vamos entrar aqui, então. Tem um monte de caminhão parado aqui, já. Porra, essa. Vai ser lá no fundo? Vamos colocar a bunda dela ali, ó. Pelo menos eu tiro da frente da lojinha do homem aqui, que ele já ouviu de cara feia pra mim, né? Ele já deu uma olhada, assim, não muito satisfeito na minha cara, né? Então, vamos lá perguntar. Estamos vazios. Vamos sair aqui. Eu tô esperando ele me ligar. Pra saber pra que lado que eu tenho que ir, né? O cara descarregou, deixou tudo no chão aí, ó. Não teve como ele levar lá pro fundo. E lá dentro não teve como eu descarregar, né? E aí a carga onde tá aí, ó. Sei tudo aí, é minha. E aí, ó. E aí, ó. Se você vai mandar lá pra Newport pra carregar lá, ou se... Ou se eu vou ter que voltar pra algum canto aqui perto, aqui? Olha, eu posso até ficar quieto aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Posso até encostar aqui, esperar aqui, né? Pelo menos eu tirou o caminhão dali. Esperar aí ligar. Ou mandar uma mensagem, alguma coisa. Aí pelo menos eu sei pra que lado que eu tenho que ir. Esperar pra saber, né? Meio tempo, vamos preenchendo aqui a papelada. E... Pra gente encerrar o dia, né? Meio tempo eu vou encerrando o vídeo. Curtiu, já sabe. Já deixa aquele like. Já compartilha com a galera de vocês. Vamos dar uma arrumada aqui no bagulho. No cafofo. Deixando aquele, ó. Beijo na bunda. Até a próxima. E fumo, ó. Tchau, 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 tchau.